Mudando de assunto, vamos falar de coisa mais leve, já que hoje é dia de São João. No quadro Aqui é Assim, dessa semana, a gente vai falar sobre Festa Junina. Época de arraiar no país inteiro, principalmente no Nordeste, né Augusto? Ah, é bom, né Gabi? Olha, nesse mês, Campina Grande, na Paraíba e Caruaru, em Pernambuco, recebem milhares de pessoas para as festas típicas. Os repórteres Emerson Tchallian e Caroline Fernandes foram conferir e tentar responder, afinal, qual é o melhor e maior São João do mundo. Campina Grande, Parque do Povo, Paraíba, mais de 42 mil metros quadrados de muita tradição. Alegria e aquele forró, quem vem aqui garante, esse é o maior São João do mundo. Por que que é o maior São João do mundo esse aqui, me explica? Porque não é só o maior, é também o melhor São João do mundo, é Campina Grande, é o que a gente vive, o que a gente espera o ano inteiro para viver. E finalmente a gente está conseguindo viver depois de dois anos, é uma alegria, é uma emoção indescritível. A estrutura massa, o som massa, a galera massa, bebida e uma moça linda comigo, por isso que é a melhor festa e o maior São João do mundo. Os números são impressionantes, são cinco palcos, duas ilhas de forró, mais de 500 atrações e um público estimado em mais de 2 milhões de pessoas em 30 dias de festa. Campina Grande é um forró raiz, Campina Grande traz multidões do mundo todo, Campina Grande traz energia, Campina Grande tem forró raiz. E se é São João tem que ter quadrilha, a de Campina Grande é a maior do mundo. Olha essa daqui, formada já com vários casais, lindos casais, tem a rainha, tem também aqui, ó, padre, um, dois, três, oito padres, tem a noiva, mas eu estou sentindo falta do noivo. É, o noivo no dia do casamento junino resolveu atrasar. E como é que faz, padre, sem noivo? Tem que arrumar o noivo. Olha aqui, atenção, agora o noivo chega, é? Tava vendo, rapaz, não foi a noiva não, hoje não. Vem aqui que você tem que se explicar com a noiva, como é que fica agora? A gente vai ter uma conversinha depois do casamento, na lua de mel é melhor. Qual é a sua desculpa? Foi o trânsito. Tá perdoado? Tá, hoje pode. Dois pernambucanos, eu não posso deixar de perguntar, qual é o maior São João do mundo, Caruaru ou Campina Grande? Com certeza aqui, cara, Campina Grande. É surreal, é surreal. Caldinho também é tradição aqui em Campina Grande. Olha só, o que tem de caldinho aqui? Fava, feijoada, frango, vaca atolada, charque, várias diversidades. E aí, tomou? Ficou como? Se você estiver bêbado, você tomar, você melhora na mesma hora. E essa é a maior fogueira de São João do mundo, mais de 20 metros de altura. Todo mundo vem aqui, quer tirar foto, quer fazer esse registro e a gente vai fazer também, né? Vamos lá, vamos fazer a foto aqui, vai. E o São João de Caruaru, em Pernambuco, será que é maior que o de Campina Grande, na Paraíba? Conta pra gente, Carol Fernandes. É, Tia Leão, vai ser difícil superar Caruaru esse ano, viu, meu amigo? A festa por aqui já está sendo chamada de o São João do Reencontro. Também puderam, né? São dois anos de espera pra dançar aquele forrozinho pé de serra autêntico. E aí, por onde a gente anda por aqui, são vários polos de animação, muita comida típica, muita cultura na capital do forró. No polo do Repente, que fica na antiga estação ferroviária, acompanhamos a apresentação do grupo de chachado Cabras de Lampião. Eles são de Serra Talhada, Sertão Pernambucano, terra do cangaceiro mais temido do Brasil. Eu sou gaúcho, mas sou admirador da cultura nordestina e também do Lampião, porque é uma história linda, né? Muitos não gostam, mas eu aprendi a gostar, sim, pela cultura que vocês... O São João de Caruaru desperta paixões. Foi aqui que Luana e Eduardo começaram uma história de amor. Esse amor começou aqui? Sim, sim, sim. Há 20 anos atrás. No meio do forró. No maior e melhor São João do mundo. À noite, o ponto alto da festa é sempre aqui no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga. Aqui no Pácio Principal serão 67 shows ao longo de todos os ciclos juninos. A expectativa do São João de Caruaru é atrair cerca de 3 milhões de pessoas. No total, a festa conta com 24 polos de animação e mais de 800 apresentações. O Pátio se transforma em um grande palhoção. É no palco principal que o São João de Caruaru recebe artistas de porte nacional. Entre um show e outro, dá pra curtir o desfile de quadrilhas. Na noite de São João, o céu fica assim, colorido. É só vestir xadrez, chapéu de palha e a dança só termina de manhã. É por isso que o trio nordestino já cantava. Caruaru é a capital do forró. É por isso que Caruaru é a capital do forró.